Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O número de casos ativos da Covid-19 em Timor-Leste caiu pelo segundo dia consecutivo. O número de recuperados ultrapassou o de novas infecções com o SARS-CoV-2. Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise refere que, nas últimas 24 horas, registraram-se 198 casos recuperados, contra um total de 163 novas infecções. Destes 4,9%, casos apresentam sintomas da Covid-19. Dili registrou 116 novos, Bobonaro 15, Bacau e Lauten 12 cada, Ainaro 6 e Covalima e Manufari 1 cada. A nesta altura, casos ativos em todos os municípios do país e no enclave do Cusciambano. Timor-Leste tem atualmente 2.692 casos ativos e um total de acumulado desde o início da pandemia de 6.622. Resiste ainda um total de 15 mortes. Os 116 novos casos registrados em Dili correspondem a 10,8% dos 1.078 realizados na capital. Já não se refere aos 47 registrados no resto do país, correspondem a 7,6% dos 614 testes realizados fora da capital. A taxa de incidência em Dili é de 46,2 por 100 mil habitantes, quando a taxa nacional é de 14,4 por 100 mil habitantes. No centro de isolamento de Veracruz, há atualmente 37 pessoas, das quais 5 em estado grave. A Escola Portuguesa de Dili concluiu a 28 de maio a ação de apoio humanitário às crianças vítimas de ceias registradas no dia 4 de abril. A Escola Portuguesa de Dili, juntamente com o apoio de várias entidades, disponibilizou refeições diárias a crianças de várias idades. Desde o dia 6 de abril, a Escola Portuguesa de Dili tem recebido diariamente mais de 100 crianças dos bairros de Balidi, Caicoli, Mascarinhas e de um centro de evacuação em Balidi. Durante um período de quase dois meses, foram servidas mais de 5 mil refeições a crianças identificadas pelas irmãs canocianas de Balidi. A Escola Portuguesa de Dili contratou diariamente um autocarro para levar as crianças ao estabelecimento em Balidi, a fim de serem servidas. Estiveram presentes no dia de encerramento da ação humanitária o embaixador de Portugal em Dili, além de vários patrocinadores. A Cplp deverá debater na Chimeira, em julho, um apoio mais efetivo ao Mochambique quanto à violência em Cabo Delgado. O embaixador de Cabo Verde considerou que é natural que a próxima conferência da Cplp, marcada para 16 e 17 de julho, em Luanda, se empenhe em procurar criar condições para que a solidariedade seja mais efetiva. Eurico Monteiro sublinhou que a organização da próxima Cimeira já será da responsabilidade de Angola, país anfitrião. Sucede, assim, a Cabo Verde na presidência da Cplp e, por isso, cabe àquele país a decisão final da Azenda. O diplomata adiantou que serão discutidas várias questões políticas, entre as quais se destacam a violência e ataques terroristas em Cabo Delgado. Assim, segundo o embaixador, poderá haver grupos técnicos que, mesmo antes da Cimeira, possam estudar essas formas de apoio, não querendo, porém, adiantar mais detalhe. Já no início de maio, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde referiu que a Cplp tinha decidido enviar uma delegação a Mochambique face à crise militar e humanitária em Cabo Delgado. A data da realização desta visita ainda não está marcada. Contudo, os embaixadores da Cplp propuseram que corresse em junho, antes de terminar a presidência cabo-verdeana da organização. Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017. Alguns ataques são reclamados pelo grupo zihadista, Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.500 mortes e 714.000 deslocados. Recorde-se que, a um ataque à Palma, a 24 de março, provocou dezenas de mortos e feridos, sem balanço oficial anunciado. As autoridades moçambicanas anunciaram controlar a vila, mas o ataque levou a Petrolífera Total a abandonar o recinto do empreendimento que tinha início de produção previsto para 2024. Nela estavam ancorradas muitas das expectativas de crescimento econômico de Moçambique na próxima década. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Frisa, que a União Europeia está a esforçar-se para que as vacinas contra a Covid-19 cheguem a todos os países. Mas insiste que todos os atores mundiais têm de fazer mais. A China e a Rússia já exportam. O problema principal aqui é que os Estados Unidos não exportam, embora haja agora declarações de que vão fazer doações significativas. Isso é uma coisa muito boa. E o Reino Unido também não estava a exportar. O que quer dizer que dos grandes exportadores ocidentais, só a União Europeia é que está a exportar. E mesmo assim, o último dado que eu tinha era que do total de mais de 200 milhões de doses exportadas pela União Europeia, 80% têm sido exportadas para países desenvolvidos e só 20% para países em desenvolvimento. Portanto, as insuficiências são muitas e eu acho muito bem que o professor Carlos Lopes, aliás um grande africano e faço o favor de ser meu amigo, faz muito bem a impressionar, como faz muito bem o secretário-geral das Nações Unidas a impressionar, o diretor-geral da OMS a impressionar, porque nós precisamos de facto de fazermos mais para que todo o mundo esteja vacinado o mais depressa possível. Isso é verdade e eu acho que deve ser dito às vezes que for preciso. Eu limito-me apenas a acrescentar humildemente outra verdade, que é de todos os que têm grandes responsabilidades, fazendo-o eventualmente ainda menos do que o que devia, a União Europeia é o que faz mais. Em Portugal, os profissionais de entregas de táxis estavam abranzidos por um reforço da testagem de Covid-19 em Lisboa a partir da passada sexta-feira. Enquanto nas zonas de concentração de restaurantes, o programa arranca esta segunda-feira. Como sabem, a incidência cumulativa há 14 dias por 100 mil habitantes no Conselho de Lisboa tem tido uma tendência crescente desde o início do mês de maio. Esta é uma situação que nos preocupa e que deve ser encarada como um sinal de alerta e reforço. De alerta, não de alarme. A densidade populacional e os movimentos pendulares na região de Lisboa e Val do Tejo fazem com que a dispersão seja maior, o que aumenta o risco de transmissão. Esta é a razão pela qual temos de atuar de forma articulada, preventiva e proactiva, ou seja, testando. E testando de acordo com uma estratégia de promoção e operacionalização de testagem e assim quebrando cadeias de transmissão. Por isso temos de fazer um reforço nas medidas que nos permitam controlar qualquer possibilidade de evolução da situação epidemiológica. E é nesse sentido que o Ministério da Saúde, a Câmara Municipal de Lisboa, a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo têm reunido esforços de forma proativa e antecipando um crescimento de incidência, tomarem assim um conjunto de medidas, muitas das quais estão já a ser aplicadas. Por ser uma região mais populosa, Lisboa e Val do Tejo, está ligeiramente mais atrasada na vacinação do que outras regiões, tendo 32% da população já vacinada com pelo menos uma dose no centro, por exemplo, são 38% da população que já está vacinada. Assim, haverá uma aceleração no processo de vacinação em Lisboa, começando a vacinação na faixa dos 40 anos no dia 6 de junho e na dos 30 anos a partir de 20 de junho. O primeiro-ministro português considerou que o regime do presidente bielorrusso ultrapassou todas as linhas vermelhas ao desvio de um avião civil para deter oposicionistas. É preciso sentir-se muito ameaçado pelas forças democráticas internas para ter de desencadear um ato que é absolutamente inimaginável de se permitir proceder a um desvio de um avião civil que se desloca entre duas capitais europeias, duas capitais da NATO, com o exclusivo objetivo de ter um jornalista e a sua companheira. É preciso estar muito frágil internamente para chegar a este ponto de intervenção. Mas é absolutamente inaceitável aquilo que foi feito. Do ponto de vista da lei internacional, mas do ponto de vista da defesa dos direitos humanos e é por isso que a União Europeia tomou uma posição muito clara. Primeiro, interditando o uso do espaço aéreo europeu por qualquer aeronave da Bielorrusia. Segundo lugar, desaconselhando vivemente todas as companhias aéreas europeias de se aproximarem do espaço aéreo da Bielorrusia, exigindo a imediata libertação não só dos dois detidos, mas de todos os presos políticos e reafirmando todas as sanções que já foram aplicadas anteriormente, designadamente, aquelas que dirigem em particular ao presidente Lukashenko. E portanto, se houve alguém que ultrapassou as linhas vermelhas, foi claramente a Bielorrusia. Augusto Santo Silva aponta má fé às críticas do BE, PCP e livre à posição do governo sobre a recente escalada entre Israel e o Hamas, saliente que ela corresponde à posição bem consolidada da política externa portuguesa. Nós lamentamos os desenvolvimentos em Jerusalém Leste, que caracterizamos como território palestiniano ocupado, condenamos o lançamento de rockets pelo Hamas e apelamos a Israel que na sua resposta seja proporcional e a todas as partes, para evitarem escalada e serem contidos. A coisa lateral é eu indignar-me contra a má fé. Só por má fé é que se pode tratar esta declaração como se ela fosse composta apenas do primeiro tweet. Isso, aliás, é fácil de ver, essa má fé. Basta ver que houve muitas partilhas do primeiro tweet e não do segundo. Portanto, a posição do governo português é esta no seu conjunto. 1. Preocupação pela conflitualidade social. 2. Condenação explícita e sem condicionantes do lançamento de rockets por parte do Hamas, dirigidos a populações civis israelitas. 3. Apelo a que Israel fosse proporcional, fosse contido na sua resposta militar. 4. Apelo a todos para o desanoveamento e contenção. Portugal considera que Israel tem que limitar. O uso, o direito de defesa é um direito limitado. Agora, se fizer a comparação com aqueles que me atacaram, reparará que a única diferença é que eu digo Portugal condena os rockets do Hamas. Ao passo que outros não condenam. Essa é a verdadeira diferença. E essa diferença faz que a justiça e a ética estejam do meu lado e não do lado deles. A Ministra da Saúde de Portugal reafirmou a atenção à saúde mental como uma prioridade do governo. Defendeu que o serviço público não significa prestar um serviço de menor qualidade. Qualificar a forma como se acede aos cuidados de saúde mental e reforçar as respostas de proximidade são, portanto, prioridades da nossa ação. Sabemos das experiências de outros países e também da nossa que este é um investimento largamente compensado pelos ganhos em saúde e pela diminuição dos custos diretos e indiretos associados à doença mental grave. E, portanto, este é um ponto que também não podemos esquecer porque sabemos bem que os nossos sistemas de saúde, os nossos sistemas sociais, o Serviço Nacional de Saúde, têm recursos finitos. Mas têm, têm o SNS, a competência e a capacidade para liderar na articulação com as respostas já existentes. E isto ficou também hoje aqui muito claro. Nós sabemos que metade das perturbações mentais começam na juventude, antes dos 14 anos, mas também sabemos que a maioria destas situações não é detectada precocemente nem enquadrada atempadamente. E isto mesmo nos é dito pelo Eurobarómetro da Saúde Mental. E daí esta nossa necessidade de apostar e intervir cada vez mais precocemente. e reclamar para a saúde mental a certeza de que, tal como em muitas outras áreas da saúde, se mudarmos o início da história, mudamos a história. E intervir mais cedo e atempadamente pode, de facto, contribuir para inverter, para contrariar, para resolver todo um processo. Talvez a saúde mental seja mesmo o primeiro passo para uma nova abordagem da saúde em geral. Uma saúde mais humana, uma saúde mais completa, que neste ano recente foi posta à prova. Mas, Sr. Presidente, aqui tenho que o contrariar. É que estas equipas não se superaram. Estas equipas mostraram aquilo que são. Na verdade, antes, muitas vezes, anulavam-se. Tinha uma autoestima mais fragilizada. E hoje, e a autoestima também acredito que seja um elemento muito importante da construção do nosso equilíbrio com aqueles que nos rodeiam, hoje estão mais saudáveis do ponto de vista daquilo que é a sua missão social, daquilo que é a sua responsabilidade face aos outros. E é só essa a palavra que eu penso que vale a pena sublinhar. É responsabilidade. Responsabilidade na qualidade de serviço que prestamos, na qualificação com que servimos, porque fazer serviços públicos de saúde não é prestar um serviço de menor qualidade, é, pelo contrário, exercer a função mais nobre, sob o ponto de vista daquilo que é a nossa responsabilidade social. A Ministra da Saúde de Portugal manifestou preocupação com a situação epidemiológica da Covid-19 em Lisboa. Adiantou que, a manter um número elevado de casos, as medidas de aplicar serão iguais às de qualquer outro território. Lisboa tem hoje, penso que o Boletim Epidemiológico foi libertado há momentos, tem hoje, tinha ontem, penso que uma incidência de 153 casos por 100 mil habitantes. É, portanto, uma daquelas situações que nos preocupa, mas que tem um quadro que é muito distinto daquele que enfrentámos já no passado. E, como sabem, um concelho que tem 120 casos por 100 mil habitantes, entra em alerta. Quando repete esse valor, permanece em alerta. Portanto, vamos todos trabalhar para que esses números não sejam atingidos, garantindo que as medidas que são aplicáveis no território são aplicáveis pelos mesmos critérios num qualquer outro território. Temos hoje os adultos mais jovens entre os 20 e os 29 anos como os principais alvos dos novos casos de infecção por Sars-CoV-2. Por outro lado, temos os adultos maduros, digamos assim, o grupo etário dos 40 aos 59 anos, como aquele que representa o maior número de hospitalizações neste momento. E temos, felizmente, os idosos com uma incidência bastante baixa, sobretudo os mais de 80 anos, e uma letalidade que é muito baixa quando comparamos, por exemplo, a letalidade hoje com a letalidade. E gostava de sublinhar que a incidência de óbitos a 14 dias, o número de óbitos a 14 dias é neste momento inferior a 3. E, portanto, claramente estamos perante um padrão diferente da situação epidemiológica. A doença continua. E, portanto, a sua incidência está neste momento até numa fase ligeiramente crescente. estamos com um risco efetivo de transmissão de cerca de 1,07 calculado para os últimos 5 dias, com uma heterogeneidade espacial, a que a doença já nos habituou. Neste momento, de todas as regiões do país, só a região norte e a região do Algarve estão com um risco de transmissão efetivo inferior a 1. Significa que as mais regiões estão com um risco de transmissão superior a 1. E, por outro lado, temos também situações, como também foi destacado pelos peritos, que são mais preocupantes. Não quero dizer que sejam abstratamente preocupantes, mas que nos inspiram maior prudência, maior ponderação, designadamente em alguns concelhos da região de Lisboa e Valdotejo. mas não só. Apesar destas circunstâncias, que acabo de sublinhar como potenciais riscos, a vacinação continua a ser a nossa melhor arma, o seu processo continua a correr de uma forma que acreditamos que seja muito favorável e que nos levará a cumprir o nosso objetivo de ter a população adulta vacinada, a 70% da população adulta vacinada, até ao final do verão. Estamos numa fase de transição, numa fase de transição entre um momento em que só tínhamos por nós a questão das medidas não farmacológicas, portanto as máscaras, as nossas máscaras, as nossas lavagens de mãos, o nosso distanciamento físico, os confinamentos que tivemos que utilizar para um momento em que temos a expectativa de ter uma imunidade pela vacinação, mas esse é um momento futuro. E no momento presente ainda estamos a tentar afirmar essa imunidade, essa vacinação mais alargada e, portanto, ainda a referência que nos foi deixada à necessidade de manter a prudência. Em Portugal, a Cooperativa Agrícola de Felgueiras está a partilhar parte dos lucros de 2020. Os beneficiários são os viticultores e os restaurantes, ajudando-os no impacto da Covid-19 no negócio. A Cooperativa Agrícola de Felgueiras está a oferecer milhares de garrafas de vinho a restaurantes de todo o país, desde que incluam os seus vinhos na carta. Com um excedente de produção, no ano passado, a Cooperativa decidiu apoiar os clientes afetados pela pandemia, com uma oferta de 20% do que compraram em 2019, ou seja, pré-confinamentos. Tivemos um crescimento acentuável nas vendas de vinhos, principalmente no mercado externo e, fruto desse resultado, que foi acima das expectativas, decidimos fazer um apoio aos restaurantes que consomem o vinho da marca da Cooperativa de Felgueiras. E assim vamos atribuir uma bonificação de 20% do vinho consumido pelos restaurantes no ano 2019, não 2020, e vamos fazer uma oferta aos clientes de 20% da mercadoria do vinho que consumiram das nossas marcas. Para os restaurantes de Felgueiras, a ajuda não podia ter vindo em melhor altura. Venho agora à altura em que as pessoas procuram mais um verde, que procuram um vinho mais fresco, mais, digamos, que o satisfaça a adequada a esta época. Mas a cooperativa lembra que a oferta é feita a nível nacional, desde que os estabelecimentos apresentem faturas de 2019. É uma iniciativa da ONU nacional. Nós aqui divulgamos aos clientes que compram diretamente na cooperativa, mas a nível do Porto ou Lisboa, clientes que compram em cash and carries ou em distribuidores, apresentem-nos as faturas e nós iremos dar 20% do vinho. Os vinhos verdes de Felgueiras aguentaram a crise da Covid-19, sobretudo à base das exportações, contribuem agora para a retoma do consumo nacional. Foram-se informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti